Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Só que é o seguinte, Manos, pra começar, antes de eu falar sobre as novidades e tudo mais Eu quero falar uma notícia não muito boa, tá? Que é sobre o YouTuber Dr. Doom Pra quem não sabe, é um YouTuber que fazia vídeos do modo Salve o Mundo, bem dedicado ao Fortnite, obviamente E infelizmente ele faleceu, mano, sim, ele veio a falecer no domingo, se eu não me engano Eu ia comentar sobre isso no vídeo de ontem, mas como ontem teve tantos vazamentos e muita coisa pra falar pra vocês Eu preferi falar sobre isso hoje aqui com mais calma E eu quero deixar minha mensagem pra ele também Que apesar de eu não conhecer, né, porque como eu não jogo o modo Salve o Mundo, o canal dele era dedicado a esse modo Eu não procurava conteúdo sobre isso, eu não conhecia o trabalho dele Mas eu fiquei muito emocionado com essa notícia, eu fiquei realmente muito triste Eu fiquei sabendo disso através do Twitter do Fortnite Brasil, né, eles colocaram essa mensagem no domingo à noite E eu também, né, quero parabenizar o pessoal, né, que cuida do Twitter do Fortnite Brasil Foi uma atitude muito legal, né, por parte deles terem colocado essa mensagem aí, né, e tudo mais em homenagem a ele Então, mano, é, infelizmente, né, pra quem não sabe, perdemos aí um YouTuber de Fortnite na comunidade brasileira Como eu disse, eu não conhecia, mas eu já fico todo emocionado falando sobre isso Porque eu me emociono fácil, né, com esse tipo de coisa e eu realmente fiquei muito triste com essa notícia E eu me senti obrigado a falar sobre isso aqui porque, apesar, né, de não fazer diferença agora Eu acho que seria importante se todo mundo se inscrevesse no canal dele Pra família, né, pros amigos próximos perceberem que a gente tá aí apoiando ele, tá ligado? Todo o ensinamento que ele deixou pra comunidade do Salve o Mundo, todas as dicas, com certeza, nunca vão ser esquecidas Então, se você, né, quer dar esse apoio, como eu disse, pode ser que não vai fazer diferença, tipo, pra ele, né Porque agora, infelizmente, já se foi, mas acho que seria importante, né, pra família e pros amigos Verem o apoio da comunidade do Fortnite, né, se unindo aí em homenagem a ele, tá ligado? Enfim, né, descanse em paz, Dr. Doom, eu espero, né, que você esteja aí em paz agora, tá ligado? Mas, enfim, rapaziada, agora mudando de assunto, né, deixa eu me enxugar um pouco aqui as lágrimas Porque, realmente, eu fico bem emocionado falando esse tipo de coisa Eu quero falar sobre a loja do jogo Hoje de manhã, a loja foi atualizada e todo mundo tava pensando, né, que ia aparecer na loja os itens do Star Wars Afinal, hoje, pra quem não sabe, 4 de maio é comemorado o dia do Star Wars Só que, na verdade, a Epic Games trollou novamente a comunidade e colocou na loja a skin do Corta Onda Essa skin rara, né, foi lançada hoje de manhã, ela custa 1.200 e-bucks E, tipo, a Epic Games tá trolando a comunidade Porque no dia do aniversário do Travis Scott, a loja também foi atualizada de manhã E todo mundo pensava que ia voltar a Travis Scott e isso não aconteceu E hoje é a mesma coisa, né, no dia do Star Wars Todo mundo pensando que ia aparecer a skin do Star Wars Mas apareceu, na verdade, essa skin na loja Mas, quem sabe, né, hoje à noite, alguns itens do Star Wars, né, podem voltar na loja Então, se você, né, tá muito afim de comprar certo item, certa skin do Star Wars Fique ligado na loja Hoje à noite o item, né, pode estar retornando E só aproveitando aqui o assunto da loja, quero lembrar vocês novamente, né, que eu mudei meu código de apoiador Agora não é mais BKS Vagavis, é Vagabito, tá Então, por conta dessa mudança, eu tô com poucos apoiadores no momento Então, se você quiser apoiar aqui o canal, dando essa força, colocando aí o nick Vagabito Eu ia ficar muito feliz Como eu sempre falo, né, você pode apoiar quem você quiser Mas se você me escolher, eu ia ficar muito feliz de verdade, tá E, mano, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre essa notícia que a Epic Games colocou no site deles Falando sobre uma picareta e um spray completamente de graça Que você pode conseguir hoje mesmo na sua conta, tá Olhem só o que tá escrito aqui Jogue com seu criador do Fortnite favorito na loucura criativa Criadores, contudo, do modo criativo do Fortnite Que tal ganhar prêmios incríveis ao jogar novos mapas do modo criativo? Não dá para ficar melhor, não acha? É isso que chamamos de loucura criativa Participe dessa loucura e ganhe recompensas A partir do dia 4 de maio, né, ou seja, hoje Inscreva-se no site oficial da loucura criativa e encare esse novo desafio Todos são vencedores, basta jogar no modo criativo do Fortnite A primeira recompensa que você pode ganhar é o spray Baiacura Dourado Tudo que você precisa fazer, né, para desbloquear é se inscrever no site da loucura criativa Então é o seguinte, eu vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição do vídeo É só você entrar, né, clicar então aqui, né, pra você se inscrever no site Que você é redirecionado pro site, você se inscreve sem dificuldade nenhuma E também tem outra recompensa que é a picareta, tá Também é possível desbloquear um item bônus, a picareta piranhas Para adquirir esta recompensa incrível, é só você jogar no mapa da loucura criativa Por 30 minutos Para conferir o mapa em destaque na central criativa Insira esse código em um portal ou acesse o link que tá aparecendo na tela, tá Então é só você jogar 30 minutos nesse mapa, né, que você consegue Então essa picareta que tá aparecendo na tela Uma parada realmente muito fácil pra você conseguir E logo embaixo eles falam sobre a novidade De você poder jogar com seus criadores do Fortnite favoritos Olhem só, se você arrasa nas corridas mortais do modo criativo do Fortnite Essa é sua chance de brilhar De 4 de maio, né, hoje às 10 horas da manhã Até o dia 11 de maio, também às 10 horas da manhã No horário de Brasília Mande seu melhor tempo no mapa da loucura criativa Para o site para concorrer Os melhores jogadores serão convidados Para participar de um evento especial Com o criador que escolherem Como enviar? Jogue no mapa da loucura criativa, né, disponível aqui Grave sua partida no mapa do modo criativo Disponível no site oficial da loucura criativa Entre no site com sua conta Epic Games Escolha seu criador favorito Faça o upload do vídeo no YouTube E por fim, compartilhe o link do vídeo Com o seu melhor tempo no site Entre os dias 12 e 14 de maio Vamos analisar os vídeos enviados Para definir os vencedores Depois anunciaremos a lista De participantes qualificados Então se você ainda tá afim de participar É só você entrar num link, né, aqui dessa matéria Como eu disse, eu vou deixar na descrição do vídeo E você confere tudo com mais calma E no fim eles falam sobre o evento especial O evento principal da loucura criativa Depois que os melhores participantes forem selecionados Oito criadores de conteúdo do Fortnite E suas comunidades disputarão uma vaga Para representar seu país ou região nas finais Classificatórias 21 a 22 de maio França, Polônia, Alemanha e Itália 26 a 27 de maio Rússia, Oriente Médio, Espanha, América do Norte E dia 31 de maio a 1º de junho América do Sul, Brasil, Austrália e Coreia Após as classificatórias Um criador e sua comunidade vão sair vitoriosos E representar a região ou país Nas finais globais Que serão realizadas no dia 5 de junho Com um prêmio total, né, de 264 mil dólares O que não é, né, pouca coisa Então tá aí, mano, uma parada bem interessante A respeito do modo criativo Se você gosta muito, né, de participar do modo criativo e tudo mais Tá aí, né, evento bem bacana pra você participar Como eu disse, é só você conferir o link, né, da matéria Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo E como eu disse, né, a picareta e o spray Você pode conseguir de graça na sua conta, né, apenas jogando 30 minutos Aí do modo, né, aí do mapa do modo criativo Com certeza é uma recompensa muito fácil, né, duas recompensas Pra você conseguir hoje mesmo aí na sua conta, beleza? E hoje, manos, pra quem não sabe Teve uma pequena atualização no jogo Não teve nenhum vazamento, tá? Como dá pra ver, foi apenas para correções de problemas Com cosméticos, instabilidade E um problema, né, também que impedia Que os jogadores pegassem o arco explosivo do Haas Além disso, né, também foi removido O estilo não finalizado da skin da Tsuki Como eu tinha falado recentemente no canal A Epic Games tá fazendo um estilo dela humano Só que como não foi finalizado A galera tava conseguindo utilizar, né, esse estilo Por conta de um bug, o estilo dela toda branca Mas agora, né, esse estilo foi removido Foi corrigido, no caso, aí nessa atualização de hoje de manhã, ok? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui Pra você ficar ligado, né, que você pode conseguir hoje mesmo Na sua conta muito fácil Dois itens completamente de graça, né, envolvendo Aí o evento do modo criativo E se você gostou do vídeo, né, claro Deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito E também mande, né, pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades E também, né, amigo seu que gosta muito dos itens do Star Wars Pra você ficar ligado que hoje à noite, quem sabe, alguns itens Podem, né, voltar na loja Por conta, claro, que hoje é comemorado O dia aí do Star Wars Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui! Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau